Olá a todos do canal Games Social, estamos voltando com Shadow of the Colossus, o clássico. Este jogo está sendo jogado na plataforma Playstation 4, nós estamos indo em direção ao Colossus 5, de um total de 16. É um detonado na dificuldade normal, nós já temos, contudo aqui no canal, dois detonados completos, publicados, os dois na dificuldade hard, um comentado, detonado hard, você encontra a playlist aqui no canal, e na mesma playlist você encontra os vídeos, e aí não são comentados, mas sou eu que os jogo, sou eu que os gravei, os vídeos do Shadow of the Colossus hard time attack, que é uma coisa bem complicada, chata, árdua, mas eu fiz, está publicado aqui no canal para quem quiser acompanhar o hard time attack, o normal time attack e o normal, que é esse que você está assistindo agora, estão sendo publicados aos poucos, mas em breve também a gente vai ter a coleção completa aqui dos dois modos, tanto do normal, do detonado normal, quanto do normal time attack. Assim como foi no hard, a gente vai alternando as duas publicações, sendo que o normal time attack não tem comentários, né, diferentemente do normal, que é esse que você está assistindo agora, que é esse que é comentado aqui por mim. O normal time attack não tem por que comentar, porque eu acho que o vídeo fala por si só, como até são muito rápidos os vídeos, nem cabem muitas vezes comentários ali. Melhor se a gente quiser correndo o que tem que fazer e finalizar, né. Vamos ver se aqui é a saída, que às vezes essas florestas, a gente acaba entrando em umas florestas meio que sem cabimento, que não sabe depois sair. Tipo aqui, ó, peguei o lugar errado. Aqui não é onde a gente tem que ir. Essas florestas, eles levam o cara para uns fins de mundo que é mais lá para cima, que depois a gente não sabe sair. Até o agro, que é melhor deixar ele de lado. Deixa eu ver se eu estou indo para o lugar, será? Agora sim. Aqui em cima tem a saída e aqui tem uma caverna, só para... Isso aqui é um... tem um troféu ali dentro. Um troféu do Shadow Colossus... Quando eu falo troféu, não é que você vai ali e tem um troféu para o Wander. Você ganha um troféu no videogame ali, aqueles troféus lá, platina, ouro, prata e tal. Você ganha um troféu ali, acho que se não me engano é bronze. É mais fácil você escapar por aqui usando a floresta do que tentar ir pelo outro lado, porque tem como escapar também por um outro lado, mas eu não recomendo. Acho que aqui é o caminho mais rápido, apesar de eu ter me perdido. Essa floresta é o caminho mais rápido para você chegar na outra parte do mapa. Ela tem acesso à outra parte do mapa. Muito mais fácil do que... Acho que é aqui agora. Exactamount. Vamos chamar o Agro ali enquanto eu vou indo em direção a lá. Eu tenho que crie uma coisa que às vezes o Agro aparece nos lugares loucos e me dá um susto, cara. É até provável agora que o Agro, tipo, do nada apareça aqui na minha frente. Acontece. Acho que não. Então, olha o susto. Porque, tipo, ele não pode aparecer na nossa frente porque não tem saída para cá, né? A única saída é aqui onde a gente está. Mais ou menos assim, às vezes ele aparece correndo. Quer ver? Cara, eu estou falando porque eu acho que ele vai aparecer correndo aqui na frente em qualquer momento. Mas vocês viram? Eu peguei a floresta e consegui a saída para o outro lado. Agora eu já estou no outro lado, que é... Aqui a gente vai conseguir dar uma circulada para achar o colosso. Tá naquela direção de lá. Só o Agro podia aparecer. Fiz tanto propaganda que ele ia aparecer na frente e ele apareceu no lugar que deveria mesmo. Vamos embora. Vamos embora, senhor Agro. Anda, bicho. Trancou ali. É para lá que a gente vai. Esse colosso, ele é um pouco... Esse que a gente vai enfrentar agora, ele é um pouco complicado porque... Como na parte passada falei, como o Dormin falou, né? Que é aquele espectro que fica em cima do palácio, ele falando para o Wander, cada um dos colosso e tal. Como ele falou, esse colosso aqui é destruidor, foi a palavra que ele usou. E de fato, ele é um colosso bem louco mesmo. E você tem que tomar cuidado. Apesar de estar jogando normal aqui, vamos dizer assim. Abra o olho. Aqui, não... Não, eu não diria que... Nem que é fácil, nem que é difícil morrer, mas... Só tem que cuidar, especialmente o início ali, quando ele persegue o Wander. Você tem que dar uns pulos ali, uns obstáculos. Tem que ser um pouquinho rápido. Será que... Tá, peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu estou viajando. Não, 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 não. Tá, esse aqui é o 5. Não, eu já estava achando que era aquele lagarto que escala as paredes, mas não é. É que o lagarto que escala as paredes também é num lugar meio... Meio... Não é... Não é 100%, mas é meio parecido com isso aqui. É num palácio, assim e tal. Mas o 5 é o que eu estou pensando. É um... É, tá, tá, tá. Exatamente. O 5 é o que eu estava pensando. Ele é um... Vocês vão ver. Ele é um cara meio sem paciência. Vamos dizer assim. Tem uma parede no meio. Tem uma porta no meio do caminho. Em vez de abrir a porta, ele quebra a porta. É. Ó, o baraninho. Tem que manter a tensão já desde o início. Então acompanha a credicine. Só que assim, acompanha a credicine. Se você está jogando pela primeira vez, escolha aberta. Quando liberar para mexer, você tem que mexer o personagem na hora. Se ficar muito tempo parado, ele mata. Então vamos lá. Não tem brincadeira aqui. Quando vir a câmera para mim mexer aqui, eu vou sair correndo. Ele tem no normal aqui um ponto de dano na cabeça e nas costas. E no hard tem um na mão também. O que eu quero dizer com o Sai Correndo é porque ele vem atrás e ele vem para quebrar tudo. Ó. E ele atinge. Ele atinge o Wander. E tira até bastante vida. Ó, tipo agora. Vamos ver se eu consigo escapar daqui. Ele vem para, tipo, fuslar tudo. Vocês vão ver a cutscene que vai dar ali. Ó, olha ali. Ele derruba a parede. Então, não pode ser muito devagar, não. Tem que escalar essas paredes aqui rapidamente. Eu já várias... É porque não dá para olhar para trás. Mas várias vezes eu estava escalando a parede de boas. Acabou que eu voo a mão dele. Quase me quebrou no meio ali. Então, cuidado. Os Time-Techs desse Colossus são difíceis. Estando normal quanto hard. Não são muito fáceis, não. Ele não é um Colossus assim... Tão barbado. Principalmente os Time-Techs, né? Aqui a gente... Já passou a pior parte, sinceramente. É um nas costas e um no... Na cabeça mesmo. A mão é só no... No hard que ele tem um na mão. Isso é uma droga quando ele faz. Não tem muito o que fazer quando ele atinge assim. Para a gente escalar, ele vai se baixar... Vai baixar a cabeça ali. Ó, agora... Aí você pula na barbicha do Papai Noel. Olha, quase que eu perdi. Quase que eu perdi. Porque ele estava para subir e eu não tinha me agarrado. Eu consegui apertar o R2. Cara, tanto faz aqui na bolsa. Você vai usar a cabeça ou as costas dele primeiro. Se você está no Time-Tech, eu recomendaria fazer o seguinte. Como a estamina é limitada no Time-Tech... Eu recomendaria você pegar... Atingir as costas. Depois você vai ver quando tinha o Time-Tech aqui no canal, né? Do normal. Vai ser publicado o Time-Tech aqui também. Mas eu recomendaria pegar ele nas costas ali... E tirar o máximo que você conseguir de vida. Quando a estamina acabar, você sobe para descansar. E no que você sobe para descansar, tira tudo da cabeça. E aí volta lá para as costas e aí mata. Eu sempre faço R2 lá para as costas. Porque matar numa não tem. Principalmente no hard, não tem. No hard você tem que descansar. Não vai conseguir matar ele nas costas lá com um golpe só. Foi. Aqui no... Aqui no normal, do jeito que a gente está jogando aqui é barbado. Aí é bom, cai bem na hora. Cai bem na hora não, no lugar certo. E foi. Não é muito complicado se você tem a estratégia certa e... E como eu estou dizendo. Aqui a gente ainda tem mais condições e tal do que nos Time-Techs. Mas lá no Time-Techs você tem que usar uma estratégia um pouquinho mais urgente. Que é essa questão de... Atacar as costas, subir para descansar. E no que sobe para descansar. Pega e ataca a cabeça. Aí você vai alternando as formas de ataque. E ao mesmo tempo você consegue... Descansar o personagem. Ataca e descansa ao mesmo tempo. Talvez seja a melhor forma que você tem para usar aqui no Shadow da Colossus. Nos Time-Techs. Se não está no Time-Techs, joga com calma. Não, na boa. Isso é uma coisa até interessante de falar. Se não está no Time-Techs, você não tem a pressa do tempo. Jogue com calma. Porque muitas vezes você pode morrer ou acabar cometendo algum erro. No Time-Tech é barbada, cara. No Time-Tech você pode morrer quantas vezes quiser. Desde que, cara... Conhece de novo o tempo, né? Mas às vezes no Time-Techs você pode arriscar. É isso que eu quero dizer. Sei lá, você está num voador. Um Colossus voador. Você pega e pula lá no alto. Lá para ir mais rapidamente aos locais. No Time-Techs você faz isso. Na campanha talvez não seja tão legal. Porque você tem condições melhores de evitar perda de vida. E até, enfim... Estresse, né? Porque às vezes alguns Colossus são complicados para subir neles e tal. Então... Então seja interessante tomar esse tipo de cuidado. Onda de Trovão espreita sobre a água. Esse aqui também eu conheci. Esse bicho. Esse é barbado também. A gente não deve ter muito problema. E na próxima parte nós iremos detoná-lo. Que é o sexto Colossus do Shadow do Colossus. São 16 no total. Vão faltar 10 na próxima parte. Por hoje a gente fica por aqui tendo matado o quinto. Eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui no canal Games Oficial. Joe MDS. Fiquem bem. Obrigado. E até a próxima.